E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia, e hoje a gente vai falar sobre noções básicas de lógica. Entre essas noções básicas que eu separei aqui para vocês estão, por exemplo, as tabelas de verdade e operações lógicas com sentenças que relacionam os chamados condicionais, que a gente vai ver daqui a pouco que é direitinho, e também os conectivos ou disjuntivos, que equivalem na nossa língua portuguesa a sentenças, por exemplo, e e ou, quando a gente fala João e Maria, ou João ou Maria. Então vamos ver direitinho como que isso funciona na lógica. A gente vai ver também que a lógica tem muito de matemática e gramática juntas. Bom, pessoal, as tabelas de verdade são tabelas utilizadas pela lógica, são tabelas matemáticas para cálculos matemáticos, utilizadas pela lógica para determinar a validade de sentenças e de preposições. Olha aqui o exemplo dessa tabela, por exemplo. A gente vai ver aqui que nós temos duas colunas à esquerda e uma coluna à direita. Veja bem, essas duas colunas à esquerda, uma tem P e a outra tem a letra Q. Elas estão representando cada membro da fórmula ali, da sentença, separadamente. Então eu vou determinar aqui se um é verdadeiro, se o outro é falso, se os dois são verdadeiros, cada linha vai ter uma representação dessas. E do outro lado, na outra coluna, a gente vai ter a sentença como um todo. Eu vou explicar melhor, nós vamos ver melhor, a partir do momento que a gente for vendo como que funcionam as questões dos condicionais, das conjunções, das disjunções, etc. Mas o importante é saber que, primeiro, você tem células separadamente que você vai determinar se algo é verdadeiro, se algo é falso, para no final a gente fazer a junção disso tudo e ver se a nossa sentença é verdadeira ou falsa. Bom, galera, vamos ver aqui primeiro a negação, o primeiro passo mais simples. Olha só, a gente está trabalhando aqui com letrinhas para dar exemplos, mas é como se isso fosse uma sentença, uma afirmação. Então, por exemplo, a letra P, eu posso afirmar que ela é verdadeira ou eu posso negá-la, não P. Ou seja, transformando isso em uma frase, a gente pode dizer, está chovendo. E aí a negação disso seria, obviamente, não está chovendo. Mas o que significa? Qual o que há por trás da lógica nisso? Olha só, na nossa tabelinha aqui do lado, eu tenho não P. A partir do momento que eu afirmo que não P é verdadeiro, significa que P seria falso. Como assim, professor? Olha, a partir do momento que eu afirmei que a negação é verdadeira, então a afirmação é falsa. E vice-versa. Se eu digo que está chovendo, ou seja, P, e aí o que acontece? A negação dessa sentença está chovendo, não P, vai se tornar automaticamente falsa. Agora vamos passar para a conjunção, gente. A conjunção, na nossa língua portuguesa, ela equivale ao conectivo E. Toda vez que há uma sentença com conjunção, significa que todos os elementos ali do conjunto, eles devem acontecer simultaneamente para que a sentença seja verdadeira. Então, aqui para ter o nosso exemplo aqui na tabela, a gente coloca a sentença P e Q. O que significa isso? Significa que para ser verdade, P e Q devem estar juntos, devem acontecer simultaneamente. Portanto, se é verdade, é verdadeiro, P, e é verdadeiro, Q, então a minha sentença final é verdadeira. Agora, se é verdadeiro, P, e é falso, Q, então a minha sentença final é falsa. Do mesmo modo, se Q é verdadeiro, e P é falso, a minha sentença final é falsa. Do mesmo modo, se P e Q forem falsos, toda a sentença é falsa, porque não acontece nenhum, nem o outro. Bom, pessoal, agora vamos para a disjunção. A disjunção equivale na nossa língua portuguesa a conjunção alternativa, o ou. O que acontece? Se a gente for pensar logicamente o que é isso, significa você pensar que numa sentença é o seguinte, ou está chovendo, ou não está chovendo. Ou Maria vai à festa, ou Maria não vai à festa, ou então, ou Maria vai à festa, ou João vai à festa, um dos dois, tá? Então, ela, para ter a validade, para ter a validade da sentença final, não precisa acontecer os dois simultaneamente, como na conjunção, precisa acontecer um ou outro. Então, vamos ver aqui a nossa tabela, por exemplo. Olha aqui para a tabelinha. Reparem, que para a tabela, que para a sentença final, P ou Q ser falsa, as duas sentenças, as duas células têm que ser falsas. P tem que ser falso, e Q tem que ser falso. Por quê? Porque nas outras linhas, se a gente for perceber aqui nas linhas de cima, P ou Q, não P, P falso e Q verdadeiro, vai dar verdadeiro, Q falso e P verdadeiro, vai dar verdadeiro, se os dois forem verdadeiros, vai dar verdadeiro, só no último caso, quando nenhum dos dois acontece, é que a sentença vai ser falsa. Agora, vamos para o condicional, representado por uma setinha, a setinha apontando para a direita. Gente, condicional, basicamente, a gente tem que pensar que é algo que implica condição. precisa acontecer algo para acontecer outro algo. Então, aqui a gente nomeou o que é chamado de necessário como Q, e o suficiente, a proposição suficiente como P. Então, acontece o suficiente para, então, acontecer o necessário. Basicamente, a gente pode pensar na língua portuguesa como sim, então, se está chovendo, então, as plantas estão molhadas. Esse é esse o tipo de raciocínio que implica aqui. Vamos ver na nossa tabela aqui, se P, então, Q. Veja, pessoal, se o suficiente e o necessário, P e Q, são verdadeiros, então, a proposição final P, então, Q, é verdadeira. Se o meu P, o suficiente, ele é falso, enquanto o necessário Q é verdadeiro, a proposição vai ser verdadeira. Notem que o necessário tem que ser verdadeiro. Se acontece o contrário, se o meu suficiente P é verdadeiro, mas a proposição, o necessário Q é falso, então, vai ficar falso. Agora, olha que curioso o último caso. Se eu tenho P e Q falsos, a validade da sentença vai ser verdadeira. Por que isso? A gente tem que trazer aqui o raciocínio lógico matemático. Pensa lá numa equação, quando você tem ali, dois números negativos, você tem a soma de dois números negativos, menos com menos, é mais. Aqui no caso, falso com falso, acaba se tornando verdadeiro. É como se fosse negativo com negativo, positivo. E agora, por último, vamos ver o bicondicional. O bicondicional, ele seria um condicional que aponta para os dois lados. Ou seja, eu vou ter ali uma sentença, que ela precisa, para ser válida, que as duas, que os dois polos, tanto o suficiente quanto o necessário, se correspondam, sejam verdadeiros. Se eu tenho ali um dos polos com valor diferente, se eu tenho P ou Q com valor diferente, então o bicondicional não funciona. Olha aqui a tabelinha para vocês verem como é que funciona isso aqui. No primeiro caso, P e Q são verdadeiros. Se P e Q são verdadeiros, a condição está estendendo ali aos dois polos, então a minha sentença é verdadeira. No segundo caso, P é falso, e Q é verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, então a minha sentença é verdadeira. No outro caso aqui, Q no caso é falso, e o P é verdadeiro. Então eu vou ter uma sentença falsa, porque lembre-se que quando tem dois valores diferentes, a sentença final é falsa. Agora no último caso, eu vou ter um caso, uma sentença verdadeira. Por quê? Porque os dois são falsos, então há aquela correspondência. Vamos lembrar lá dos dois falsos que tornam a sentença verdadeira no condicional, mas aqui no caso do bicondicional é diferente, porque os dois polos se equivalem. Nenhum dos dois acontece, então no final das contas, a sentença é válida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Pode curtir e compartilhar à vontade, pode se inscrever no nosso canal, pode seguir a gente nas redes sociais, pode deixar seu comentário. Qualquer dúvida que tiver, é só acessar o material que fica aqui na descrição do vídeo. Até a próxima.